A minha música, a minha música, a minha música, atenção. Então vai. Quero todo mundo na pegada. Posso cantar a tradução dela? Vou cantar a tradução dela. Você me ajuda? Simultaneamente faz. Você me ajuda? Só vai. Então vai. É o Lorota, podcast, mano, que tá colando aqui. Lucilip tá do meu lado, do outro lado tá o Peixi. Se liga no papo, mano, que eu mando. Na moral, eu vou tomar uma cerveja e vou passar rima pro meu cara de mal. Eu sei que é o cara de mal, velho. Eu não tenho cara de mal, não, velho. É a última vez que eu mandei uma rima aqui ao vivo e ficou zoado, velho. Vai, vai, vai. A música tá rolando, vou mandar parar você. Quem tá falando agora é o seu mano Peixê. O Tiagão é um cara maneiro. Tá aqui trocando ideia em pleno fevereiro. Não é fevereiro. Eu vou falar. A minha rima tá maneira, mano. Eu vou atualizar. O podcast tá no ar. A gente tá rimando. Se você não deu like, pode que você tá moscando. Agora eu vou passar a minha bola pro Tiago. Tiago, manda a rima agora que eu quero escutar. Escortando, improvisando. Eu vou mandando com meus manos. O Lucilip tá do meu lado e o Peixeira tá rimando. Tando aí colando na área. Se liga no meu papo. Eu não tô falando agora, mas eu sou um supapo. Eu vou representar. Tô tomando uma gelada. Pode crer, é nóis que tá. Eu comprei lá no Kaká. Distribuidor aqui do pá. Tá ligado, mano? Os caras é pó de pá. O número tá ali. Ligue, pode falar. Pede aquela gelada. Você não vai mandar. Se liga, parceiro. Agora eu vou passar. Lucilip não, por favor. Você tem que rimar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Todo mundo aqui no Estúdio tá livrando. Vai, 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 vai. Tum, dois, três e... Se liga, meu amigo, Tiago, eu vou falar. Acabou de chegar a poção... Batatá. Frita. Eu sorri com isso, velho. Tira de mim, tira de mim, velho. Vou passar por você. Passa para mim. Daqui a pouquinho, eu vou tocar pro cara do meu lado aqui. Se liga, meu parceiro. Agora eu vou falar. Já toquei pro seu lado. Pode continuar a rimar. Essa música tá maneira, pode crer, eu vou falar. O assunto tá legal, a gente vai rimar. A música tá maneira, o papo tá rolando. Agora eu quero ver o Tiago falando. Falando, improvisando, mano. Eu continuo no meu papo, a corra no Sano e Sano. Eu tô falando que é muito louco, mano. Eu não sei rimar, mas eu sei talvez improvisar. Mano, treta. Pode crer, você que me ensinou na escrita. Assinou mal pra caralho. Ô, velho. Paga aí, eu passo três. Pega a minha carteira, parceiro. O que eu vou falar? Nessa carteira? Dinheiro, vocês vão encontrar. Mas não é muito. Fica tranquilão, parceiro. O cara riu demais, eu tô representando. Eu vou falando, mano, na moral. Comigo não tem miséria. Se você não gostou, pega no meu... Se liga no papo, que eu vou falar assim. Se você não gostou, então vem devagarinho. Aqui nós tá improvisando e rimando na moral. Essa é a nossa história, mano. É sensacional. Se você tá curtindo, continue vindo. Inscreva no canal e você vai se inscrevendo. E o Peixeira vai falar. Pode crer, ele vai representar. Ele tá rimando, pode crer. É nós que tá. O Tiagon é meu parceiro. Tá mandando na moral a rima agora aqui no Lorota Podcast. Aí você tá acompanhando, tá seguindo, tá curtindo. Agora vai escutar. O mano Luiz Felipe falando na brosa, na prosa. Eu quero ver a rimazinha saindo na hora. Eu quero ver, eu quero ver. Alô, treta, meu parceiro. Essa é pra você. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. O cara não sabe. Agora é uma mergonha pra caralho. Bate bola, bate bola. Dispô de rima aqui? Batalha de rima? Só palavras. Batalha de rima. Só de palavras. Então vai. Brahma. Cerveja. Lorota. Cacá. O cara é fera. Malheiraça. É nós que tá. Patrocina nós aí. Amigo Neymar. Bruna Marquezine. Acabou a música. Nós que tá. Bruna Marquezine acabou. Todas lembram do Tiago e terminar vindo nós que tá, tá ligado? Bruna Marquezine. Ô, velho. Ficou maneiro, velho. Ah, eu zoei a parada aqui. Falei muito rima, nada a ver aqui. Nossa. Tá ligado? Eu sou muito ruim de essa parada. Ô, velho. Esse corte, eu vou ver. 800, 99 vezes, velho. Ô, ficou maneiro, velho. Ô. Eu acho que um corte desse pode criar. Eu acho que me desabiam. Ô, tem muito corte, velho.